Fala demais avisado, como é que vocês estão? Estamos começando a temporada do canal do Carmo 2016 com um quadro que vai parar o Brasil. É o Carmo na minha casa. Nós vamos na tua casa encontrar itens de pobre. Se você tiver, cada item vale em prêmio. Escreva sua carta. Hoje nós estamos aqui na casa do Alex Rezende. Escreveu a cartinha pra nós. Oi, Carmo, me chamo Alex Rezende. Sou muito, sou fã. Assisto seus vídeos todos os dias. Durmo e acordo com você. Me identifico bastante, pois gosto de uma cachaça. Só que eu não sou vagabundo igual você, eu trabalho. Gente, nós vamos invadir a casa do Alex. Vamos fazer a maior zoeira. Vamos ver se ele está na casa aí. Hoje é o Carmo na minha casa estreando pra vocês. Roda a vinheta, vem. Que pobre bate palma, não campainha. O que eu falo? Ele está achando que é mascata. O que eu falo? Onde é que é que é? Carmo! Alex Rezende! Carmo! Alex Rezende! Carmo! Vai com Carmo aí! Como é que você está, meu querido? Carmo. Eu sou teu fã, cara. Você escreveu a cartinha pra gente. Eu li a tua cartinha. Sabe o que está acontecendo aqui? Não. Você é o nosso primeiro convidado desse ano 2016 a participar do nosso novo quadro. O Carmo na minha casa, Alex! Nós vamos estrear esse guardo com você, que é o Carmo na minha casa. Sabe como é que funciona? Não sabe? Não sabe o que é o primeiro? A primeira vez que eu estou a fazer. Alex, funciona assim. Nós íamos na tua casa hoje pra procurar itens de pobre. Só que cada item vale R$10,00. São cinco itens. Cada item que você tiver na tua casa vale R$10,00. Aí tem o sexto item, que é o último item, que vale R$50,00. Aí você escolhe se você quer parar com R$50,00 ou se você quer ir somar com mais R$50,00 e fechar com R$6,00. Top participar da brincadeira? Top! Tem alguém que está aí pra ajudar você? Tem! Está aqui o meu primo. Fábio. Fábio, fala! Só de palmas pro Fábio! Aê, Fábiano! Chega aí! Como é que está? Ó! Vocês sabem, hein? Tem mais alguém? Tem! Tem! O Denir! Aê! Só de palmas pro Denir! E aí? Vocês sabem como é que funciona? São cinco itens e tem prêmio de consolação. Tem prêmio de consolação. Porque se caso vocês não ganharem nada, cada item que vocês não tiverem, vocês vão ganhar um prêmio, que é o prêmio de consolação. Suspiro! O doce de bexiga! Perdeu? Ganhou! Perdeu aqui! Se perde, você ganha! Mas o importante é ter dinheiro pra quitar as contas. Qual é a tua profissão? Vamos contar um pouquinho da tua história pra galera aqui. Então, eu sou locutor, cara. Locutor? Faça uma locução pra nós aí agora. Anunciando o quadro novo. Olha só, gente! A partir de hoje, você confere! Carmo na minha casa! É com você, Carmo! Aí saiu o Fábio. O que que faz da vida? Eu... Música! É músico? Ó, daqui a pouco eu quero ver uma palinha, hein? Vamos lá! Denir, toca bandeira ou não? Não faço nada! Não faço nada! Não faço nada! Esse é dos notas! Esse é dos notas! Esse é dos notas! Agora sim! Que jogo que você joga? Skyrim! Mario de quem? Qual jogo? Você sabe que o pai agora tá jogando Mortal Kombat com nós? Só que o pai não sabe como é que funciona. Aí eu falei, pai, escolha o teu jogador aí. Daí eu falei, vai sub-zero. Ele falou, pega aí uma caixinha. Então sabe como é que funciona? Eu vou falar o item de pobre aqui. Vocês tem que procurar na casa. Cada item vale dez reais. O último item vale cinquenta. No final, errou tudo, perdeu tudo, paga um milho. Vamos começar aqui então! Tá preparado pra começar? Vamos! Vamos lá! Primeiro item, saquece aí, saquece aí! Vamos lá, saquece aí, saquece aí! Saquece! Ele não faz nada! Não faz nada! Eu gosto desse aqui do pobre que é a marca do chinelo. Aqui ó! Não tem um pobre que não tenha a marca do chinelo, não quer? É o meu bronze! Esse aí tem que ter ó! Ó! Vamos lá pro primeiro item então! Valendo dez reais o primeiro item! Escuta eu falar inteiro a palavra! Não vamos sair correndo na primeira! Eu preciso de um toco de sabonete, mas tem que tá cheio de penteio! Tem que ter pelo menos um pelo de penteio! Valendo, vai lá, vai lá! Valendo, procura aí! Cadê? Cadê? Tem, tem! Tem, tem, tem! Vem correndo, vem correndo! Traz, 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 traz! Trouxe aqui ó! Acabou o tempo! Ó! O toco de sabonete tá aqui! Produção! Tem penteio? Tem penteio ou não tem? Tem! Tem penteio ou não tem? Já que tem! Não tem penteio ou não tem? Ganhou dez reais! Ganhou! Valendo, já ganhei o primeiro! Tá aqui! Dez reais tá aqui! O que que se pretende fazer com o dinheiro caso você ganhe todo o prêmio? Cara, eu vi que você teve até uma briga! O que que dava? Uma caixinha! Uma caixinha? Lógico que dá uma caixinha! Fala! Vai pro Zé, eu vi até uma briga tua na rede social! Com uma empresa até! Ah sim! Que eu to devendo pra essa empresa! Dá pra mostrar ou não? Pode mostrar! Quanto tem que estar? Atrasado? Tem cinco atrasados! Tem cinco atrasados? Olha aí a Casa das Bahias! Podia dar uma trégua também pra nossa amiga Alex! Vamos pra cozinha? Bom! Vamos pra cozinha, vamos pra cozinha! Vamos pra cozinha! O que que tinha visto da moça hoje aqui? Ó! Aguaizinha com mistérico aí, tradicional né? O que mais? O que que teve aqui ó? Saunes! Aí ó! Agora sim! Vou tomar o feijão! Ó! Eu não to vendo nada aqui! Mas não tem nada! Eu preciso de um pacote de comida preso com grampo! Valendo! Vai! Valendo! Valendo! Abaixo! Já achou de cara aqui ó! Na hora atrás aqui tem mais? Tem mais! Tem mais! Tem mais! Eu não creio! Tem mais! Tem mais! Ó! Muito bom! Já deu! Coloca aqui! Eu não creio! Lentilha! Tá um ano guardando a lentilha aqui dentro do Natal passado! Tá dando sorte! Vamos lá! Estenda a mão! Cadê o outro 10? Mais 10 reais! Já dá a caixinha ou não dá Daniel? Falta 5 reais! Falta 5 reais! Mais 10 é um que fecha! Caixinha do que? A caixinha do que? A caixinha do Glacial tá no 4,90? Cote! Caixinha com 12! Vamos lá pro terceiro item! Olha! Eu acho que tá no quarto! Vem comigo! Eu acho que tá no quarto! Eu guardo no quarto! Um negócio desse! Eu guardo no quarto! Tem vizinho aqui que você pode ir atrás ou não? Tem! Tem a mãe! Atenção! Vem cá Daniel! Eu preciso! De uma sombrinha ou de um guarda-chuva que esteja estragado! Vai! Valendo! Vai! Pega! 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 Cara, eu não vi. Eu entrei no banheiro de hoje, fui dar uma cagada e não vi. Olha, ele já foi laranja um dia. Esses espelhinhos são clássicos de pobre, né? Rapaz, quanto tempo você tem esse espelho aqui que mudou a tua vida agora? E hoje, o espelhinho te deu, sabe quanto? Mais 10 reais. O pobre guarda o dinheiro com ele que rouba, meu. Tá aqui, ó. Vamos contar. Já conta aí. 10, 20, 30, 40! Você quer parar agora com 40 ou não? Quer continuar? Não. Continua? Então eu não paro. Fábio, continua ou para? Vamos nessa, vamos nessa. Continua ou para? Continuar, continuar. É o talão de luz, eu vou apagar agora. Não pode soltar, não. Eu preciso agora que você traga, espere eu terminar de falar tudo. Uma lembrancinha, pode ser de casamento, de festa, de primeira comunhão, qualquer lembrancinha, de qualquer lembrancinha, que o pobre adora guardar lembrancinha, pode ser de chá de beber, qualquer coisa. Valendo! Valendo a lembrancinha, que todo o pobre guarda vale a lembrancinha, né? Olá, onde é que vai? Lá na mãe, lá na mãe. Lá na mãe, corre, tá na mãe, foi na mãe. Foi na mãe. Foi na mãe, lá. Ajuda lá ele, ajuda ele. Foi na mãe, foi na casa. Foi na mãe. Voltagem regressiva! Não tem, mas tinha, cara, tava ali. Ô, Carmo! Oi! A mãe jogou! Não achou? Não achou? A mãe jogou, fora! Infelizmente... Não achou o quê? O quê? Traga pra cá! Traga pra cá! Achou ou achou? Traga pra cá! 10! 9! 8! 7! Opa! Temos aqui, ó. Temos aqui... E tá aí assim na porra. Esse aqui é uma lembrancinha? Isso. Para o meu padrinho, Denir. O que que era aniversário? De nascimento. Nascimento. Isso. Produção, vale como uma lembrancinha? Direção, vale como... Não tem nada. Vale como uma lembrança? Vale? Vale como uma lembrança! Ganhou! Mais 10 reais de produção. Tá aqui, estica lá. Quantos já temos? Quantos já temos? 10, 20, 30, 40! Estica a mão, estica a mão. 50 reais! Agora, eu queria sentar um pouquinho com vocês aqui. Vamos sentar aqui. Senta todo mundo aí. Senta na cabeceira, no safado. Alex, nós já temos aqui 50 reais. Agora é o momento final do jogo. Estamos aqui com a família Rezende. Fábio, Demir, Alex. Vocês são a primeira família a participar do Carmo na Minha Casa e concorrer a mil centavos. Ou seja, 100 reais. Tá gostando da brincadeira? Tô, tô sim. A gente quer saber um pouquinho aqui, porque agora vem o item final, que vale tudo. A gente quer saber um pouquinho da tua história, como é que você começou, como é que é hoje tua história, tua família. Conta um pouquinho da tua história pra gente e vai rolar emoção agora no seu YouTube. Então, a gente vem de uma família humilde, todos os trabalhadores, nem todos, mas a gente sempre trabalhando, batalhando pra gente conquistar o que a gente tem. Não é tudo bom, mas é tudo limpinho. Você falou que você tem uma família linda. Tem. Meus meninos estão tudo pra São Paulo. O que que estão fazendo lá? Estão no médico. O médico? O médico. O que acontece? A minha criança, ela passou por cirurgia desde que nasceu e ela tá lá fazendo o retorno. E visitando o médico de novo. Mas tá bem, tá com saúde. Tá, tá bem. Fábio, sua história, você é músico, você falou? Isso. Cantor profissional, o amador. Amador ainda. Tem algum violão aí, produção? Alguma coisa? Tem algum violão, alguma coisa? O Fábio vai mostrar um pouquinho do seu talento, quem sabe o Raul Gil tá assistindo agora? Raridade. Raridade, músico muito bonito. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus insistiu em você. O que você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. O que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete na imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Se o mundo te fizer cair. Fábio, quanto tempo que você toca? Eu acho que comecei com uns 20 anos, 18 anos. No banheiro, cantava e tocava. É, isso daí. É isso aí. Denir, qual o seu talento? Meu talento? Tratorista. Operador de máquinas da gripe. Também. Nasceu com 3 anos e já começava a operar máquinas. Já. Desde pequenininho. É mesmo? O grande talento aqui do nosso lavoura. Mas olha que nem tudo são flores nesse quadro. Vocês podem perder tudo agora. Ah, deu trabalho para conseguir uma coisa aqui. Agora vocês vão valer. Não, vocês podem parar se quiser. Vamos levantar aqui. Temos o item número 6 agora. Que vale 50 reais. Não vale 10. Vale 50 reais. É o item surpresa. Olha que diabo desse caminhão. Meu Deus, essas horas trabalhando na gravação. Vamos lá, vamos continuando aqui. Eita, vida. Agora vocês que sabem. Se vocês querem parar com 50 reais. Ou se vocês querem completar os 100 reais. Vocês querem parar agora com 50 reais. Ou vocês querem continuar. O que você acha, pai? Pode se reunir, fazer reunião de vocês aí. Eu estou te devendo aquele vintão lá. Então eu posso te pagar o vintão. E a gente compra uma carne, uma cerveja para a gente fazer alguma coisinha. Vamos continuar? Vamos, vamos, vamos. Vamos continuar? Então vamos lá. Está aqui. Quer segurar na mão? Teu, Fiote. Olha só. O item agora que vale 50 reais. Não é um item. É como se fossem dois itens. Os dois tem que estar aprovados para valer os 50 reais. Eu preciso de dois canais de televisão. A Globo tem que estar limpinha e a Record tem que estar chuva esquenta. Valendo 50 reais agora aqui. A Globo limpinha e a Record chuva esquenta. Porque na casa do pobre a Record não funciona direito. Se você quiser, você pode virar antena para foder a Record. Vamos devorar. Record, record. Está boa, está boa. Está ruim. Está virando antena. Vira. Vamos ver. Como é que está lá? Está boa, está boa. Está boiando. Olha, calma. Olha, está arruinando, está arruinando. Está arruinando. Aê, ganhou. Ganhou. Está ruim, chuva esquenta. Chuva esquenta. Agora não falta a Globo, falta a Globo, falta a Globo, a Globo tem que estar boa. Olha, está dando uns palipar aqui, meu irmão. Está limpo. A Globo está limpa. A Globo está limpa. É, casa dos Bahia, vou ter pargar. Atenta aqui, atenta aqui. Alguém traga uma água lá, alguém. O bico vai, meu Deus, agora. Sarou, sarou. Sarou? Boa. Gente, que emocionante o que acabou de acontecer aqui agora. Pessoal, Denir. Fábio. Estica a mão os três agora aqui. Coloca uma mão em cima da outra aí. Quanto tem? Quanto temos? Cinquenta. Quanto temos? Dez. Cinco. Quanto. Quarenta. Cinquenta. Quanto falta? Cinquenta. E eles ganham o grande mapa. Não. Que如何? E aí galera, esse foi o primeiro Carmo na minha casa. Você quer participar? Faça como o Alex, manda a cartinha pra gente. Pode comentar nesse vídeo por que você quer participar do Carmo Carmo na minha casa. Ou manda e-mail lá pra risolitro. ou na página do Carmo. Se inscreva por que você quer participar do Carmo Responde. Agora Alex, conta bonito, como foi a emoção? O quadro que vai ser o quadro de maior sucesso em 2016 agora aqui. Cara, pra mim foi uma surpresa que eu sou seu fã. Muito teu. Olha o boné lá. Olha o boné aqui, ó. Aqui, ó. Comprou esse aqui no site. O site está no lar também, vendendo boné, vendendo um monte de coisa. Tem o copo. Tem o copo, vai ter o copo. Caiu. Pega a tela do copo lá, né irmão? Olha lá. Nossa, cara, os adesivos. Que legal, cara. Os copos do Carmo. Isso tem tudo? Tem, tem tudo. Parabéns. Eu quero que Deus abençoe a vida de vocês. É isso aí, galera. Então ficamos por aqui com o... Carmo na minha casa! O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus Com você Você é o espelho Que reflete na imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de oflir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Eu quase não quebrei o termino da casa da manhã Vamos lá Ele está aqui Não 카 Seven É tudo o fim Querem te adivindicar o seu valor